Por que o movimento LGBT está mais alinhado à esquerda do que à direita? Eu tenho duas respostas para isso. Primeiro, o discurso político que a esquerda coloca no mercado das ideias. E segundo, as políticas públicas defendidas por esses partidos. Mas eu acho que a pergunta não seria essa. A pergunta correta eu acho que seria... Será que os partidos políticos de esquerda realmente acreditam na agenda LGBT? Ou seja, qual o significado de homossexualismo para a esquerda? Quando a gente vai procurar as respostas na história, a gente percebe que quanto mais um país adota os regimes socialistas ou comunistas como queiram, mais eles se tornam repressivos à agenda LGBT ou à agenda homossexual. Começando, por exemplo, por Karl Marx. Marx e Engels, que são os mentores da teoria comunista, do socialismo, chamado socialismo científico, eles não eram muito defensores do homossexualismo. Na verdade, eles condenavam o homossexualismo. Eu tenho algumas falas aqui desses dois ícones do comunismo internacional. E para eles, homossexuais não passavam de pederastas, principalmente para Engels. Ele chamava os homossexuais de antinaturais. Ele chamava a homossexualidade de obscenidades transformadas em teoria. Ele diz lá no seu livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que é moralmente deteriorado o homossexual. Ele é abominável, ele é repugnante e degradante. Marx chegou a escrever para um homossexual da época que queria se juntar ao movimento socialista de bichona desprezível. Ao mesmo tempo que eles queriam acabar com o modelo monogâmico de família burguesa, eles não adotavam todo tipo de orientação sexual. Orientação sexual correta e natural para Marx e Engels era, na verdade, entre um homem e uma mulher. Mesmo que não fosse dentro de um casamento monogâmico, mas tinha que ser entre um homem e uma mulher. Fora isso, era pederastia, era bizarrices, era, como a gente diz aqui, obscenidades. Quando a antiga Rússia foi tomada pela Revolução em 1917, que subiu ao poder Lenin e Stalin, a vida dos homossexuais não melhoraram. Na verdade, piorou. Por quê? Os grandes gulags, que eram as prisões, que eram encarcerados, aqueles que se rebelavam contra o Estado, de alguma forma não faziam parte daquele modelo socialista, tinha gulags que eram reservados para homossexuais. Eles eram mandados para esses gulags, para essas prisões. E muitos deles eram mortos. Tanto é que existia uma simbologia para identificar o homossexual, que era um triângulo cor-é-rosa. Um dos primeiros ministros daquela época soviética, ministro da Justiça, dizia que a homossexualidade é o produto da decadência das classes exploradoras, que não tem nada para fazer em uma sociedade democrática fundada sob princípios sadios, para tais pessoas não há lugar. Isso não ficou restringido à antiga União Soviética, não. Se você for para a China comunista, para Cuba, para Coreia do Norte, para o Camboja, ou algum país da África que possui uma república socialista, você vai perceber que as pautas LGBT, os direitos homossexuais, todos eles são desrespeitados. Na verdade, em muitos desses países, os homossexuais são mortos. Assim como são mortos nos países cuja ideologia é muçulmana, e que é defendida de unhas e dentes pela esquerda, não só no Brasil como no mundo. Então, quando o país árabe massacra, tortura, prende e mata homossexuais, a esquerda fica calada aqui no Brasil e no mundo ocidental como um todo. Então, veja bem, a esquerda nunca foi a favor do homossexualismo. Aí você pode me perguntar, então, como que muitos partidos que são de esquerda, são de ideologia comunista, eles defendem de unhas e dentes as pautas LGBT? E aí eu tenho uma resposta para você. Primeiro, tem a ver com uma teoria de Marx, chamada de dialética, onde você tem a tese de um lado, a antítese do outro, e no final, quando há um choque entre essas duas propostas, você tem um terceiro elemento, que forma com a síntese. A síntese, então, seria o final, seria o choque, o produto do choque entre essas duas propostas. Então, para um intelectual de esquerda, para um líder de esquerda, para um partido de esquerda, para eles tanto faz defender ou atacar os homossexuais, sendo que no final, o que importa, vai ser o grande projeto comunista que será implantado na derrubada do sistema capitalista. Então, movimentos LGBT, movimentos de negros, movimentos feministas, tudo isso aí são massas de manobra. Pelo amor de Deus, só eles que não conseguem visualizar isso, enxergar essa massificação dessas minorias debaixo de um guarda-chuva ideológico da esquerda. Um outro ponto que eu gostaria de salientar aqui, para explicar o porquê alguns partidos de esquerda defendem pautas LGBT, mesmo sabendo que, na origem, o comunismo e a maioria dos países comunistas detestam homossexuais, tem a ver com a escola de Frankfurt e com um dos seus representantes, chamado Herbert Marcuse. Marcuse acreditava que as minorias, o substrato da população, ao contrário do proletariado, que era uma tese vigente na teoria tradicional comunista, não era essa classe, o proletariado, que iria derrubar o sistema capitalista. Para ele, o proletariado já estava vendido às benesses do capitalismo. Para ele, então, seria um substrato, as minorias. E dentro dessas minorias estavam os presidiários, estavam os negros, estavam o movimento estudantil, estavam o movimento LGBT e também o feminismo. Na década de 60, nós temos várias revoluções e essas revoluções é vista por Marcuse como a chance de que o sistema capitalista possa cair por terra através dessas revoluções. E o que eles fazem? Esses intelectuais, eles vão, copitam esses movimentos, essas minorias, para dentro do seu guarda-xudeológico comunista. E é por isso que você tem, então, hoje, muitos intelectuais defendendo os homossexuais. Você tem muitos partidos defendendo o homossexualismo. Porque eles conseguem encontrar no movimento LGBT, no movimento negro, no movimento estudantil, no movimento feminista, um movimento que tem o seu potencial de revolução, de ser revolucionário. E sendo revolucionário, eles querem trazer para si. O que importa é a derrubada do sistema capitalista e opressor que eles acreditam que está vigente hoje na nossa sociedade. Então, eles não estão preocupados, meu querido, de se você é homossexual, negro, pobre, mulher, ou qualquer outra coisa, ou se você faz parte de qualquer outra minoria. desde que essa minoria tenha um potencial de rebelião, tenha um potencial revolucionário. E aí, eles vão usar essa minoria como massa de manobra para a grande revolução, que seria a revolução comunista. Dá uma olhada nos principais líderes comunistas aqui no Brasil. Dá uma olhada nas falas do Lula. Vê se ele não tem fala homofóbica. Lembra quando ele foi em Pelotas e diz que Pelotas era um polo exportador de viados, mas a comunidade LGBT ficou caladinha. Ninguém falou nada, ninguém foi para as ruas, ninguém fez protesto. Por quê? Já estão massificados. Todos eles já estão domesticados diante da retórica comunista. Porque a mente comunista, ela não trabalha de uma forma normal. Ela inverte a lógica. Então, para você entender como esses partidos que ao mesmo tempo detestam homossexual e do outro lado defendem pautas homossexuais, você tem que entender essa lógica invertida. Ok? Então, você que está assistindo esse vídeo que é homossexual, LGBT ou faz parte de alguma militância nesse sentido, não pense em você que os partidos de esquerda estão interessados nas suas pautas, nas suas agendas. Não, eles estão interessados numa agenda maior. Você só serve como uma massa de manobra para alcançar um fim, um final. Só isso. que é a grande revolução de transformar o mundo num comunismo. Ok? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe os seus comentários, deixe as suas curtidas aí e nós voltaremos num próximo vídeo com outros temas tocando nessa questão de política, cultura e sociedade. Tudo bem? Fique com Deus e até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto